Bem-vindos a mais um vlog do Legado de Leão. Desta vez vim com o Diogo a um jogo fora contra o Aroca. Vamos falar um pouco sobre a maneira como chegámos cá aqui a Aroca. Apanhámos autocarro desde a Guarda Oriente até Porto Campanhã e depois o nosso amigo Daniel, o grande Daniel, deu-nos a boleia até aqui a Aroca. O preço dos bilhetes foi 13€ a cada um. A ida para cá foi 3€ no Flixbus, para cá na rede express foi 11€, o que fez um total de 15€ na viagem, mas o bilhete ficou um total de 28€ a cada um. Portanto, foi um bom preço por um jogo em Aroca e vamos com tudo, Força Sporting! Agora vamos tentar gravar um pouco sobre como está aqui o ambiente nos relógios e já nos vemos. Vamos! 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 Aplausos 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 E aí, oi, 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 oi E aí, oi, 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 oi E aí, oi, oi, oi e aí é é o 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 mais uma o 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